Três pessoas foram presas tentando fraudar as provas de um concurso público da Guarda Civil de Santa Rita que aconteceu ontem. Uma delas usava um ponto eletrônico e precisou até de atendimento médico para tirar o objeto de dentro do ouvido, de tanto que ele encarcou do ouvido. Sabe para vocês não ver? Conta aí, Oscar. Três homens foram interceptados na tarde deste domingo durante a realização das provas do concurso público para a Guarda Municipal de Santa Rita. Estes homens foram interceptados tentando fraudar as provas utilizando ponto eletrônico. E o local de prova onde eles estavam tentando realizar a fraude foi em salas de aula da Universidade Federal da Paraíba que é um dos locais de realização das provas, uma vez que o concurso é de Santa Rita mas as provas foram realizadas não apenas em Santa Rita, mas em locais em João Pessoa, também em Cabedelo. A gente foi solicitado pelo CICC para atender um chamado na Universidade Federal da Paraíba onde estava tendo a aplicação da prova da Prefeitura Municipal da cidade de Santa Rita para o cargo de Guarda Civil Municipal. Chegando no local, mantivemos contato com o solicitante, dando conta que os fiscais já tinham prendido os autores da infração penal prevista no nosso Código Penal, o artigo 311-A, fraude contra concursos públicos. Eles vão responder por isso aqui. Os três já estavam separados no auditório, devidamente acomodados. E junto com a materialidade dos fatos, eles vão agora responder na esfera civil. Que tipo de equipamento eles estavam utilizando para fraudar as provas? São interceptores e pontos. Pontos colocados no ouvido, onde um deles teve que ser conduzido ao hospital de trauma que ele empurrou de tal forma, chegando a ficar dentro do pavilhão auricular, dificultando a retirada. Mas no hospital conseguiram fazer a extração do objeto. Nós conversamos também com a representante da comissão organizadora do concurso, que falou de forma mais detalhada sobre estes três homens que foram flagrados tentando fraudar as provas do concurso. Eles não chegaram nem a tocar nas provas, nem preencher das provas. Eles conseguiram identificar, teve uma denúncia de um dos candidatos que estava em uma das turmas, e aí foram interceptados, foi chamado a guarnição para conduzí-los à delegacia. Um foi o fiscal que identificou, pelo gesto que ele estava fazendo na questão do ouvido. Então ele achou aquele comportamento estranho e pediu para fazer vistoria em todos os alunos, alguns alunos da sala, e um deles era a pessoa que constatou-se que estava com ponto. E o outro foi um candidato que percebeu a movimentação estranha e avisou o fiscal. Você que está em casa, pode perguntar, o que é um ponto eletrônico? Deixa eu mostrar para você o que é um ponto eletrônico. Olha, esse é um ponto eletrônico, certo? Por esse aparelho aqui, o meu diretor, o Esteniel, ele faz os fuxicos aqui para mim, sabe? Ele diz, olha, vai, volta, chama a imagem novamente. Aí, às vezes eu não sei nem o que é, mas ele está dizendo aqui, aí eu digo a você. Ele diz lá e eu falo, entendeu? E esse daí, aqui, deixa eu chamar aqui, esse aqui é menorzinho ainda, bem miudinho, bem pequenininho. Aí o camarada, quando percebeu que tinha alguma coisa errada, ou estava chiando, estava fora da frequência, aí ele apertou, foi apertar, apertar, e o bicho foi entrando, entrando dentro do ouvido, e o fiscal notou, disse, rapaz, tem alguma coisa errada. Quando foi fazer a vistoria, estava o cabra com um ponto lá dentro do ouvido, foi obrigado a chamar o atendimento para tirar o ponto do ouvido dele. Agora o cara vai começar a fazer uma prova para ser agente público, guarda civil, e já começa assim, você imagina a qualidade desse guarda, como ia ser bom, né? Agora o cara vai começar a fazer uma prova para ser agente público,